Bem-vindos para a nossa aula do século XVIII, século do Alcien Regime e do Iluminismo. Eu coloquei isto aqui, 1660, que é mais ou menos, quer dizer, após a paz de Vestfália de 1948, temos a ascendência de novas potências, e, em particular, o novo lance hegemônico daquela potência que antes liderara a resistência contra os habsburgos. E isto é a França. Então, a França vai ser o novo candidato à hegemonia, mas a França não imediatamente começa com isto, antes ainda precisa terminar a guerra com a Espanha, o que acontece em 1959, e, mais importante, terminar o preparo do absolutismo e, em meados do século, a França, tanto quanto a Inglaterra, a Espanha e muitos outros países, atravessam graves crises internas. Estas crises internas permitem a hegemonia muito temporária, instantânea de duas outras potências, não realmente hegemônicas, mas logo importantes, Suécia e a Holanda. Após a paz de Vestfália, a emergência da França e também as transformações na Inglaterra. Deixe-me, antes, então, repetir a importância da paz de Vestfália. Um, desaparecimento prático da Alemanha. Dois, desaparecimento ou fim da tentativa hegemônica dos Habsburgos. Em terceiro lugar, a institucionalização do sistema de Estados independentes, soberanos na Europa, sem hegemonia. Sim, se legitima, de oraventão, um sistema, uma coexistência, onde, de antemão, ninguém destes Estados necessariamente seria hegemônico. Pelo contrário, a resistência anti-hegemônica se tornou, assim, vitoriosa como resultado destas guerras de religião. E isto também, como correlato a uma outra evolução importante, que está uma paz às duas penas. Católicos e protestantes assinam uma paz porque eles não conseguiram derrotar e aniquilar uns aos outros. Então, a paz de Vestfália vai tirar a religião da cena internacional. De certa maneira, não imediatamente e não totalmente, mas gradualmente, secularizar a vida internacional entre os Estados. Consequentemente, não que haja necessariamente pazes duradouras, mas as coalizões e as guerras decorrentes das coalizões duradourantes serão muito mais ditadas por conveniência, por cálculo interesseiro, por oportunismo, por motivos econômicos e tudo mais, e a religião se torna algo secundário. Dentro da Inglaterra, temos uma evolução interessante que vai derrotar a tentativa absolutista dos reis de Stuart e, no lugar disto, através de duas revoluções, uma nos anos 40 do século XVII e a última, em 1688, chamada Revolução Gloroliosa, que vai estabelecer um regime onde não mais predomina o rei, mas onde predomina o parlamento. O parlamento representa a oligarquia das classes dominantes, que são os interesses terrestres dos grandes proprietários, também a pequena nobreza, e também os interesses comerciais nas cidades. Tem ainda um rei, mas este rei, agora avante, é um monarca constitucional. Ele não pode mais fazer o que ele quer, ele é dependente e, em última instância, subordinado ao parlamento. Então, isto é um tipo de modernização, e não diria de jeito nenhum democratização, mas é uma modernização que vai dar à Inglaterra, logo à Grã-Bretanha, após a reunificação com a Escócia, recursos, subsídios para pacientemente se preparar para uma hegemonia também. Mas esta hegemonia vai se basear nos mares, com a marinha e a frota comercial enormes que os ingleses vão construir. Por outro lado, vimos na França o acabamento de um sistema absolutista aperfeiçoado, que, por muito tempo, vai asfixiar quaisquer resistências e oposições internas, estabelece o poder do rei que derrota ali o parlamento, que na França se chama os Estados Gerais, não, mas se convolga Estados Gerais. E isto dá ao rei da França os meios para mobilizar os recursos de sua população, de construir um mega exército. E este rei que vocês conhecem, é o rei Sol, Luís XIV, vai usar o exército para fazer guerras hegemônicas, para tentar conquistar territórios. E consegue um pouco, mas realmente não tanto quanto ele teria gostado. Então, eventualmente, nós estamos no começo do século XVIII, em 1713, 14 e 15, as últimas grandes guerras de Luís XIV, em particular esta famosa guerra da sucessão espanhola, termina com um ex-equo. Quer dizer, a França nem perdeu, nem venceu, mas para um hegêmono isto não é suficiente, obviamente. E o rei, então, morre e vamos para um período de relativo acalmamento das relações internacionais. Agora, então, chegamos no começo de novas explicações. A primeira coisa que eu preciso te explicar é que a Europa do século XVIII vai, na sua coletividade, quebrar o equilíbrio milenar com a Ásia. Quer dizer, até esta época, mais ou menos as grandes civilizações na Ásia, na Índia, na China, nos impérios islâmicos, etc., equilibraram as potências europeias. Não houve tantas conexões e os europeus não foram suficientemente fortes para conquistar estes outros impérios. Obviamente, já houve colonização desde 1500 e até antes, 1400 começaram. Tudo bom, mas esta colonização, que vamos discutir em uma futura aula, esta colonização derrota civilizações ou populações bem mais vulneráveis, nas Américas, na Oceania e em outras zonas, e não conseguem realmente se implantar nas zonas mais desenvolvidas e ricas da Ásia. Ali são, basicamente, só pequenas feitorias toleradas pelos reis, marajás, imperadores, sultões de plantão. Mas, exatamente no século XVIII, a Europa vai se transformar, tanto política quanto economicamente, e também mudanças culturais fundamentais, vou te explicar tudo isto, e o resultado disto vai fortalecer a Europa e relativamente vulnerabilizar a Ásia. Você pode ver isto em particular no começo do século XIX, meados do século XIX, e já estou fazendo um passo para frente agora, a produção por capita, que até o século XVIII, mais ou menos, foi a mesma, se você fala da China, ou de camponeses europeus, ou franceses, etc., os europeus vão, por muitas magnitudes, superar e vencer os asiáticos, preparar desta maneira recursos para depois colonizar também estas partes do mundo. Dentro da Europa, temos também uma transformação geopolítica. Se vocês se lembram, no final da Idade Média, e ainda bastante no século XVI, temos na Europa uma zona, um eixo central mais desenvolvido. Isto vai de Holanda e Flandres, através da França Oriental, Rhinânia, Suíça, e até Itália Setentrional. Mais cidades, mais comércio, mais cultura, mais dinheiro, mais fragmentação, pois ali, então, todas aquelas que têm poderes econômicos vão fazer também mais resistência às tentativas dos reis para fazer um absolutismo. Exatamente. Resultado dos descobrimentos, do desvio do peso econômico para o litoral atlântico, das destruições que as guerras de religião produzem na Europa Central, etc., o resultado vai ser um declínio deste eixo. E, pelo contrário, uma emergência de potências atlânticas, em particular, França, Inglaterra e Holanda, já que a Espanha e Portugal, embora mantendo seus impérios coloniais, vão, a partir do meado do século XVII, declinar e cair em importância e poder. Então, você tem estes dois grandes, França e Inglaterra, a Holanda é um caso temporário, e, por outro lado, um tipo de vazio de poder na Europa Central, que está fragmentado em não sei quantas unidades. E, por outro lado, você tem a Europa Oriental. A Europa Oriental é, economicamente, ainda bem mais primitiva, mas também vai ver desenvolvimentos políticos importantes, pois ali você vai ver, se desenvolver alguns grandes impérios. Também, geograficamente, na Europa Oriental, tem muito mais espaço, mais planícies, então, os exércitos podem mover sobre distâncias muito maiores, a cavaleria pode mover muito mais rapidamente, então, tem batalhas, e as batalhas ali têm consequências que uma zona de centenas de quilômetros repentinamente vai de um país para outro país. então, a outra. E, ali, três potências vão entrar num jogo de soma zero, que são a Áustria, bom, a Áustria são os Habsburgos que foram derrotados na Guerra de Trinta Anos. Após um período de crise e conserto interno, a partir do começo do século XVIII, eles novamente vão se colocar como grande potência e se expandir, mas, logo, não mais para o norte e para contra protestantes e contra a França, etc., mas mais contra os turcos e vão se expandir, os turcos vão perder. Em segundo lugar, a Rússia, que vai se expandir a partir da Europa oriental-oriental e conquistar também toda a Sibéria, mas também para a Europa central. Em terceiro lugar, uma novidade, um Estado que quase não é um Estado, mas com muita inteligência e poder de vontade vai se emerger para ser uma micro-granda potência, isto é a Prússia. E a Prússia vai também se expandir e ser bastante agressiva. Então, eu digo jogo de soma zero, mas, obviamente, tem ainda outras potências no lugar entre estas três potências, mas quando estas potências são derrotadas, então, estas três, Áustria, Rússia e Prússia, vão se enfrentar diretamente, não tem mais países entre elas. Quais são os países entre elas? Por um lado, a Polônia, gigante, mas aos pés da argila. Por outro lado, o Império Turco-Otomano, que no século XVIII já está num declínio e vai perder mais e mais pedaços do seu território e também da sua coesão interna. Ok. Então, esta é a situação que você pode ver neste século XVIII. A situação geopolítica, então, é relativamente mais simples do que no século anterior, com excepção desta zona central, que é o Sagrado Império Romano. Aqui, em verde, você pode ainda ver as linhas da fronteira deste Império meio simbólico. Ali, então, uma terrível fragmentação, mas a França já se expandiu, já tem mais ou menos o quadro geográfico de hoje, Espanha e Portugal já de tempos anteriores. Grã-Bretanha unificada com Escocia, Inglaterra, Escocia e Irlanda. E na zona oriental, então, você tem aqui os territórios dos Habsburgos austríacos, que vão se transformar no Império Austríaco. O imperador em Viena, que é ali arquiduque de Áustria, rei da Boêmia, rei da Hungria e muito mais, mas ele também mantém a coroa do Sagrado Império Romano. Mas, como eu disse, isto é mais uma dignidade do que poder verdadeiro. Você tem, então, aqui, este Império em laranja, que vai se expandir nesta zona, em marrom, a Prússia, que pode ver que no começo algo bem incoerente, e muito longe dali ainda a Rússia, que para entrar em competição antes precisa terminar, acabar com um reino intermediário, a Polônia, que vai ser eventualmente comida viva pelos três que eu expliquei. Aqui você tem um Império Turco, que então vai para um declínio. Então, o que vamos ter na Europa desta época é uma situação onde algumas potências que nós encontramos antes estão em declínio. Holanda, Suécia, Polônia, os Otomanos. E, para não dizer nada, os espanhóis e portugueses. Por outro lado, você tem a emergência em poder de cinco grandes potências. França, Grã-Bretanha, no lado ocidental, no lado oriental, Áustria, Rússia e Prússia. Estes cinco vão sempre estar em competição entre si e precisam manter um tipo de equilíbrio que às vezes conseguem, às vezes não conseguem, então você vai ter guerras. De tal forma que, doravante, vamos ter uma clara diferenciação entre grandes potências e potências menores. E as grandes potências são estas cinco potências que podemos dizer entre elas com as cinco, elas constituem um tipo de monarquia a cinco, uma pentarquia. E também você já pode ver pela geografia, não só daqueles que explicam tudo pela geografia, não sou tão determinista, mas mesmo assim a geografia influencia fortemente a política. E pela geografia você já pode ver que estes cinco entre si também estão em situações diferenciadas. por quê? Entre estes cinco tem três que têm inimigos de ambos os lados ou por todos os lados. Se você olha, por exemplo, para a França, a França precisa olhar para a Inglaterra por um lado, para a Áustria e a Prússia por outro lado. A Áustria precisa olhar o que vai fazer a Prússia, mas também o que vai fazer a França e a Rússia, etc. Prússia é ainda mais vulnerável. Mas se você olha para a Grã-Bretanha e a Rússia, o que nós vemos aqui são duas grandes potências que estão numa situação geopolítica relativamente mais agradável, menos vulnerável. Por quê? No caso da Grã-Bretanha, não tem inimigos imediatos, pois está totalmente cercado por água. Bom, muitos peixes, mas elas podem morder, mas não derrotar o Império Britânico. Então, basicamente, os ingleses têm o luxo de fazer intervenções quando é bom para elas. Elas só precisam olhar para um lado, que é o lado continental. Oceano Atlântico não tem inimigos. E a Rússia, de certa forma, é a mesma coisa. A Rússia é enorme, tem uma extensão que vai chegar no século XVI, século XVII, até o Mar Pacífico, pois elas fazem uma colonização de toda a Ásia setentrional, Sibéria. Então, é um mega, mega império, até hoje o maior país do mundo. Mas, ali não tem grandes potências. Tem uma multidão de tribos mongólicas e Tunguts e outras populações centroasiáticas que já não mais estão numa situação que elas podem ameaçar os russos. Tempos mudaram bastante desde a época do império de Genghis Khan, exatamente pela expansão de armas a fogo que vão domar, permite à Rússia domar os nômades. Por outro lado, o outro grande império na Ásia, a China, tem basicamente o mesmo desafio geopolítico e também vai gradativamente superar o perigo dos invasores nomádicos para os chineses do norte, para os russos do leste. Então, a Rússia também não tem grandes inimigos do lado oriental e só precisa olhar para a Europa, para o lado ocidental do ponto de vista de Moscou. Então, estas são duas potências de flanco que estão numa situação onde elas têm mais latitude para decidir quando e onde intervir. Intervenções todas as potências fazem. Ok, então, o que você tem para detalhar isto um pouco, na Europa, é um tipo de dualidade, dois grupos de grandes potências. Então, eu vou agora rapidamente falar das grandes potências, o que acontece. No oeste, você tem os dois grandes que se concorrenciam entre si, são a França e a Inglaterra. Obviamente, tivemos antes a Holanda, mas exatamente no século XVIII a Holanda está já no declínio. Então, a França é, sem dúvida, mais agressiva e mais impulsiva das duas e a França tem também muito mais território, muito mais população, mais recursos econômicos e mais apetite para a hegemonia. Mas, esta tentativa hegemônica da França, que vai basicamente determinar todo o final do século XVII e todo o século XVIII e até o começo do século XIX, todas as tentativas hegemônicas da França, uma após a outra, vão ser freadas, se não derrotadas. Luís XIV não obtém o que ele pensou, sonhou e Napoleão Bonaparte também não obtém o que ele pensou e sonhou. Por outro lado, a outra potência, a Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha tem uma política mais paciente de expansão, mas não necessariamente tem uma expansão territorial que vai ameaçar as potências continentais, que são fortes demais para o exército inglês. Também a população é menor, território é menor, mas elas vão se especializar em capturar colônias e desenvolver uma marinha e desta maneira de controlar os mares e, uma após a outra, de acumular possessões coloniais. No longo prazo, isto vai dar a vitória à Grã-Bretanha. Por outro lado, a Grã-Bretanha também vai se modernizar economicamente de maneira bem mais expressiva e mais cedo do que a França e isto também vai, eventualmente, ajudar muito a Inglaterra a se colocar como grande potência. Por outro lado, se nós olharmos para a zona mais oriental da Europa, ali também você tem, como eu te expliquei, um grupo, desta vez, de três unidades que se enfrentam, mas ali, então, você tem um tipo de territórios e de reinos muito diferentes, tanto na França quanto na Inglaterra e não vou minimizar as diferenças internas, dialetos, populações mais ou menos recentemente incorporadas e não totalmente satisfeitas, diferenças culturais, brigas religiosas e tudo mais, mas em comparação com a Europa Oriental, a França e a Inglaterra são protótipos de homogeneidade e de calmo interno. Pois estes países na Europa Oriental, em particular o Império Austríaco e o Império Russo, menos a Prússia, estes dois são impérios multiétnicos. Ok, elas se expandem, expandem e as expansões são muito impressionantes em globo, territórios extensos, mas o resultado é que tanto a Rússia quanto a Áustria vão estabelecer impérios multiétnicos, onde tem diferenças internas e insatisfações mútuas entre as populações que constituem cada um destes impérios, muito mais sérias do que nós conhecemos na Europa Ocidental. No caso da Rússia, como eu disse, você não só tem esta expansão para a Europa Central, como também para a Ásia Setentrional e Central, e então isto é uma grande história que vamos ainda esperadamente ver uma outra vez em um pouco mais de detalhe. Duas coisas, então, precisamos lembrar aqui. Em primeiro lugar, que tem entre as três a Polônia, por enquanto a Polônia existe, teoricamente, e também na prática, eles poderiam resolver temporariamente brigas entre elas, se satisfazendo cada uma destas três, cortando um pedaço do corpo da Polônia. Isto acontece, e nós chamamos das partilhas da Polônia no século XVIII. mas, num certo momento, ainda mais sobra Polônia, e então elas se enfrentam diretamente. Por outro lado, e, em última instância, ainda mais grave e perigosa para a paz, é que tanto os russos quanto os austríacos estão batalhando contra o império muçulmano turco-otomano. E este império turco-otomano, em seu auge, no século XVI, foi gigantesco. Englobou todo o mundo árabe, maior parte da África, do norte, a Turquia de hoje, todos os Balcãs, Ucrânia e Rússia Meridional, o Cáucaso, assim, é algo, nenhum país da Europa teve esta extensão. Mas os turcos estão em declínio também. E, então, quem vai fazer batalha contra eles são os austríacos e os russos. Eles mais derrotam os turcos e cada vez também os turcos perdem território. E onde eles perdem esses territórios? Nos Balcãs. E, eventualmente, os turcos estão totalmente fora dos Balcãs e agora Rússia e Áustria se enfrentam mutuamente nos Balcãs. e esta luta pela hegemonia nos Balcãs vai ser letal para a paz mundial e vai deflagrar 99 anos atrás a Primeira Guerra Mundial. Ok, então, isto já é um pouco para frente. Vamos ver um pouco o que acontece no intervalo. Sobre aqueles países que, eu falei, eles estão em declínio após um período de força e de grandeza no século XVII, podemos dizer, em geral, que eles sofrem deste síndrome do imperial overstretch, do império superesticado, ou seja, um império que tem, por vários motivos, mais despesas, mais outputs do que pode ser pagos pelos inputs à mobilização de recursos econômicos e militares a partir das províncias do império. Então, isto é quase algo que acontece com todos os impérios na história do mundo, mas no século XVIII, então, você pode ver isto muito bem na Europa, por exemplo, com os svecos. Pequeno, país, não pequeno, mas pequenininha população faz conquistas, conquistas que ela não pode engolir e, então, eventualmente, vai se asfixiar. e vai perder seu poder. Então, a Suécia sobrevive, mas volta a ser uma potência intermédia. No caso da Polônia, você tem também um reino enorme que, em seu auge, no século XVI, se estende do Mar Báltico até quase o Mar Negro. Então, o território é muito maior do que, digamos, os prussianos ou os francês. Então, é grande, mas é incoeso. Porque, eu te explico também isto depois, a Polônia não consegue estabelecer uma unidade sobre um reino absoluto. Pelo contrário, a aristocracia é muito forte e derrota as tentativas para estabelecer uma monarquia absoluta. Mas o resultado é que os poloneses precisam pagar esta vitória interna de suas liberdades com um enfraquecimento militar e geopolítico e eles não mais podem se defender contra seus vizinhos, que, de certa forma, são muito mais autoritários, mas, consequentemente, são mais eficientes e que, então, vão derrotar os poloneses. Eu não expliquei, mas apontei, pelo menos, o drama, a tragédia da Polônia. Temos também uma outra tragédia, que é o declínio do Império Turco, que também eu precisarei detalhar depois mais. Os turcos têm um sistema que se baseia na religião, onde o Islã é predominante, mas, por outro lado, onde tem uma ampla tolerância para minorias não-muçulmanas, judeus e cristãos. Mas os turcos não se desenvolvem política e economicamente, a tecnologia está atrasada, o Império pode bem ser forte e não menos desenvolvido no século XVI do que outras potências europeias, mas, dois séculos depois, os turcos ainda estão fazendo batalhas e administração com métodos que datam da Idade Média, de certa forma. Então, relativamente, elas se enfraquecem e também vão, então, perder a corrida. Então, a modernização não se faz no Império Otomano e, quando eles vão tentar fazer isto, é tardar demais, no século XIX. não se faz em 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 Abertura